E fala, galerinha! Mais discos aqui, Velharias Gospel, né? Aqui no meu canal, né? Good Times, Bons Tempos de Louvô Gospel, né? Bem, a gente agora vai destacar aqui o grupo Vencedores por Cristo, tá? Que fez um tremendo sucesso, né? Que até hoje é o ícone do desenho evangélico. Lógico que esse é o volume 1, porque tem muito disco, tá? Eles passaram de mudar de nome, depois Vencedores por Cristo, eles vieram como grupo Milady, tá? Então, é Milady ou Milady, né? E assim, muitos cantores ali foram gravando Carreira Sola, assim como o João Alexandre e tantos outros mais. Mas vamos começar aqui na primeira sequência aqui do primeiro disco do grupo, tá, pessoal? Esse foi o primeiro disco aqui do Vencedores por Cristo. É muito raro, o meu tá bem novinho. É raríssimo você achar esse disco aí dando sopa pra venda, tá? Muito raro. Esse foi o primeiro disco do grupo. E aí sim, veio o segundo disco, que foi um relançamento, tá? Relançamento. Aí incluiu, lógico, o meu pequeno mundo, porque era outra capa. E se perdeu, que foi uma fita cassete. E só gravaram em fita cassete. Conseguiram remasterizar e conseguiram colocar um novo arropagem aqui, tá? Esse foi o segundo disco do grupo Vencedores por Cristo, tá? Então, segundo disco, vou te mostrar o terceiro disco do Vencedores por Cristo, que é Tanto Amor, tá bom? Tanto Amor, você vê que ele tá novinho também, muito raro você achar esse disco. E aí depois eles começaram a lançar uma sequência de Salmo. Aí Salmo volume 1, Salmo volume 2, Salmo volume 3. Aí ficou o logo tipo louvor, tipo louvorzão, né? Bem, alguns eu dei de presente, outros eu vendi. E vão estar nos próximos vídeos, que é volume 2, 3, porque tem muita coisa. Não só em LP, que eu vou mostrar pra vocês, vão mostrar em fita cassete. Fita cassete, pra quem não conhece, aquela fita digital cassete. Depois em CD. Então, e DVD, tem muita coisa, tá? Aí veio Louvor Tânticos, Vencedores por Cristo. Como eu te falei, eu já vendi, mas como eu tenho muitas coisas na minha outras duas casas, depois eu vou fazer um check-up e fazer vídeo de consequência pra vocês. Volume 2. Porque essa aqui fica aqui comigo, porque são os que eu mais escuto. Eu discuto praticamente todo dia. E aí veio o volume 3, que é Salmos, tá? Todo o ritmo tá aqui, pessoal. E olha que esse disco é de 1960 e pouco, tá? E aí, Fim Doce, depois do volume 4, 5, 6, 7, eu acho que foi até o 7, se eu não me engano. Se eu tiver errado, por favor, comente aqui embaixo, que é bom trocar a figurinha. E aí foi lançado, então, o grupo Água Viva Milady. Primeiro disco do grupo Milady, onde João Alexandre já era dessa banda. E aí, lógico, vem saindo vários outros discos que eu vou mostrar pra vocês do grupo Milady, tá? E outros discos que eu vou mostrar também como era Vencedores por Cristo. Então, essa é a minha coleção de Vencedores por Cristo, volume 1. Vídeo, parte 1. Vai ter outros. Me segue aí para mais vídeos. Valeu, galera! Vídeo, parte 1. Vai ter outros discos que eu vou mostrar pra vocês do grupo Milady. 80. 80. 70. 80. 70. 80. 80. 73.